Olá amigos, o Grupo Contato foi formado para ajudar a todos para exercitarem as suas experiências. Não se trata de um curso assistido, mas sim experimentos práticos para que vocês possam praticar. Então, são vários estágios, várias etapas que devem ser cumpridas. O link está na descrição deste vídeo, assim como do Grupo Telegram, são três grupos. Eu tenho um grupo aberto de interação, um grupo fechado apenas com as minhas postagens e o grupo O Contato, que já tem duas mil pessoas. Já cresceu bastante, bem rapidamente. Então, são exercícios que vocês devem executar de forma... Vocês devem ter paciência, porque demora para os resultados aparecerem. Então, o primeiro passo é o exercício de respiração. Nós precisamos, existe essa necessidade, nós exercitamos a nossa capacidade psíquica nata. Porque o flash solar, a energia de Gaia, as linhas-leis estão ativadas. Então, você tem que utilizar, você tem que usar esta facilidade, essa vantagem que a natureza, que o universo está lhe fornecendo neste momento para aumentar, para desenvolver a sua capacidade psíquica. E ela precisa ser aperfeiçoada através de exercícios práticos. O primeiro exercício é através da respiração. A respiração é importantíssima. A respiração é a forma que não só o seu corpo tem contato com o espaço físico, mas também com o mundo espiritual. Então, nós respiramos de forma errada. O ser humano, ele já está condicionado, ele aprendeu a respirar de acordo com as suas ondas cerebrais desequilibradas. Então, nós devemos aprender a respirar de forma correta. Então, o primeiro passo é respiração e relaxamento. Você tem que estar em uma posição confortável, pode ser deitado, pode ser sentado, se você se sentir incomodado, ficar deitado, de barriga para cima. Só que, no entanto, meus queridos, a intenção é você controlar a sua respiração e deve estar relaxado. Então, se você teve um dia estressante, se você teve um dia com muitos percalços, não é recomendável esses exercícios. Então, você deve tentar no outro dia. Ah, hoje não foi legal, hoje eu estou um pouco aborrecido, porque a frequência vibracional também é importante. Ela não pode ser dispensada. Então, você tem que estar bem, relaxado. Porque se você não estiver relaxado, o experimento, além de não funcionar, pode deixar ainda você mais tenso. Olha que interessante. Pode ter o efeito invertido. E nós não queremos isso. Então, você tem que estar perfeitamente relaxado, calmo, muito calmo, muito tranquilo. Caso contrário, você não vai ter resultados. Ok? Uma forma de nós controlarmos a nossa respiração é através de uma respiração contínua, como se fosse um ciclo. Então, você respira de uma forma... Olha só. A nossa respiração, você pode contar, ela não é igual. Então, o tempo, apesar de ser mais ou menos igual de respiração, ele muda um pouquinho. Então, às vezes ele é mais comprido, às vezes uma respiração mais comprida, às vezes uma respiração mais rápida. Então, a respiração tem que seguir o mesmo ritmo. Como se fosse, imagine uma esfera. Então, a respiração tem que ser como um relógio, como uma esfera, tá? Com uma ciclonização perfeita. Então, você tem que sentir isso, tem que vir de forma espontânea, você tem que estar relaxado. Não force isso. Se você forçar isso, pode até enxaqueca. Pode dar dor na nuca, alguma coisa assim. Então, não tem como você ficar lá. Ah, eu vou me esforçar para me concentrar. Na concentração, ela é feita através do relaxamento. Não é através de esforço físico. A pessoa vai franzir a testa, assim, fazer força, aí vai conseguir se concentrar. Não vai. Não vai conseguir. Não é assim que funciona. Então, você tem que vir de forma espontânea, você tem que estar relaxado. Aí, sim, você vai obter os resultados desejados. Então, fique bem tranquilo. Respire profundamente. Tente manter o ciclo de respiração contínuo. Tá? Como se fosse uma roda. Como se fosse um relógio. No mesmo ritmo. No mesmo ritmo perfeito. Você percebe que não está no ritmo perfeito. Tem alguma diferença. Se você conseguisse respirar de uma forma contínua, como se fosse um relógio de precisão, você já conseguiria ter facilidade para atingir o ponto zero. Agora, vamos entrar no ponto zero, que este é o objetivo. O ponto zero é o momento em que a nossa consciência tem contato, olha só, tem contato com o universo. O ponto zero, ele é o ponto onde as nossas decisões, porque nós temos dualidade, fazer ou não fazer, ir ou não ir, não existem mais. Então, é um momento de contenção. É um momento onde você se encontra com você mesmo. Tem pessoas que acham que está alterado de consciência. A pessoa perde a consciência. Não. Você, na verdade, aumenta a sua consciência que você atinge o seu verdadeiro eu. A sua verdadeira essência. Essa é a ponte, não só para você ter contato com o seu eu superior, mas também com os seres terrestres, com os espíritos desencarnados. Então, é fundamental esta prática. E isso tem que ser exercitado, e isso não acontece de um dia para o outro, pelo menos para a maioria das pessoas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se esforçar, e não desistir. Não desista jamais. Ok, meus amigos? Então, você tem que sempre dar um passo adiante e ser persistente. Então, é um passo por vez. Você não conseguiu atingir a primeira meta, não passe para a segunda, para a terceira. Ansiedade, principalmente com relação à nossa capacidade psíquica, é um obstáculo muito grande. Então, não fique ansioso, não tenha pressa. Cada um tem o seu ritmo. Ok, meus amigos? Então, isso deve ser feito durante 30 minutos. 30 minutos, você vai imaginar, você primeiro vai controlar a sua respiração, num ciclo, como se fosse um relógio, que essa é a nossa respiração original da alma, que vai ter contato com a alma, que você vai ter conexão com o seu verdadeiro ser, com o seu verdadeiro eu. Depois que você conseguir isso, deve se manter por 30 minutos. Pode ser uma escuridão absoluta ou uma escuridão com um ponto luminoso. Você pode até escolher a cor. Pode ser amarelo, pode ser branco, tanto faz. Isso não importa. A sua cor preferida. Você tem mais facilidade de projetar na sua mente, na sua imaginação. Aí, continua assim. Aí, se você atingir isso durante 30 minutos, provavelmente você não vai ter noção do tempo. Então, para você, passou poucos minutos, na verdade, passou meia hora, até pode ultrapassar de meia hora. E, caso isso ocorra, é porque você atingiu o ponto zero de consciência. Esta é a base de tudo. Então, não adianta você ir para os próximos passos sem atingir este primeiro. Ok, meus amigos? O segundo estágio é baseado no Serviço Secreto Espacial, onde eu basei água no cubo do cronovisor. Então, é bem audacioso. Só que, no entanto, você tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Quando você abre uma porta, porque, na verdade, quando você faz exercícios psíquicos, você está abrindo uma porta. Você tem que estar com a frequência correta. porque essa porta pode te levar para muitos lugares. Nós queremos que seja positivo. Nós queremos abrir uma porta para a entrada de seres negativos. Então, não faça isso. Se você estiver com uma frequência baixa, estressado, tem que bater muito nessa tecla, que é importante. Não faça. Deixe para o outro dia. Não faça nesse dia, porque esse dia você não está bem. Se você também não está relaxado, nem tente. Primeiro, fique calmo. Se você não está conseguindo ficar calmo, não dê continuidade no experimento. Está ok, meus amigos? Muito importante isso daí. Não pode ser ignorado. Agora, eu vou passar agora para o próximo exercício. Eu vou só dar os primeiros passos. Depois vai existir, com o tempo, nós vamos fazer também exercícios coletivos, em grupos. É igual uma sala de aula, com três, quatro pessoas, para fazer experimentos de telepatia, e até alguns passos de visão remota também, que algumas pessoas vão desenvolver. Umas vão conseguir. É normal. Tem umas que vão demorar mais. É perfeitamente normal. Então, não fiquem ansiosos, nem frustrados. Caso você não consiga, de primeira, não fique frustrado com isso. Persista. Está ok, meus queridos? Eu vou mostrar aqui para vocês o próximo passo. E qual é a base disso. Isso aqui é impressionante. É algo realmente tremendo. Deixa eu aqui compartilhar a tela com vocês, nesse momento aqui. Muito bem. Deixa eu só achar aqui. Os testes. Olha, nós vamos nos basear nas linhas-lei. As linhas-lei são os pontos energéticos do universo. As linhas-lei foram mapeadas por Platão e Pitágoras. Eis os segredos de Pitágoras, que são tão falados por aí. São 4.862 pontos, 120 círculos que circundam todo o planeta. e eles são... Deixa eu só voltar aqui sobre as linhas-leis, porque é importante falar sobre as linhas-lei para a compreensão. Então, vou dar um exemplo aqui. Essas são as linhas-lei que circundam todo o nosso planeta, que são 4.862 pontos, 120 círculos, que são os pontos energéticos. Esses pontos energéticos, eu já fiz live sobre isso, mas é bom recapitular, tem conexão com os elementos da natureza e também são os canais, são os canais de portais para todo o universo que ligam à grade cósmica. Então, os igurates, as grandes pirâmides, as grandes catedrais do mundo, Stonehenge, também, se localizam nesses pontos energéticos até o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas também se situa em uma linha-lei, um grande ponto energético onde há distúrbios eletromagnéticos. Aqui no Brasil, o ponto de linha-lei com mais força, poderoso, fica próximo do litoral paulista ali de Santos, 90 quilômetros da praia, mais ou menos, situa ali esse ponto energético, que também, nesse ponto energético, é a entrada, só que fica no subterrâneo, exatamente nesse ponto, para o mundo intraterreno. Então, é bastante fascinante. As linhas-lei são o segredo de tudo. É o segredo, é a chave aqui para desvendar a matrix. Então, nós vamos basear nas linhas-lei. E no cubo do cronovisor, que é baseado nas linhas-lei. Todas essas tecnologias, essas práticas, podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. É claro que, quando nós desenvolvemos isso para o bem, demora mais tempo. O próprio Korgud diz, quando você direciona as práticas psíquicas para coisas positivas, demora mais tempo. Para o mal, é mais rápido. Só que, o potencial é menor. Então, você direcionando isso para coisas positivas, o potencial é muito maior. ok? Então, isso já é um ponto positivo. Aqui tem os elementos, por exemplo, aqui, as linhas-lei. O tetraedro representa o elemento fogo, o cubo, terra. O icosaedro, a água. O quitaedro, o ar. E o do decaedro, o universo. Eu até falei sobre o do decaedro, que é bem fascinante. Está aqui o modelo do decaedro na tela. Ele é impressionante pelo seguinte, o do decaedro era encontrado nos igurates e esses também, todas essas figuras geométricas, porque tem a ver com a geometria sagrada, com a flor sagrada. E este do decaedro, ele era como se fosse o telefone, os códigos dos igurates antigos que ficavam, que eram usados, é usado pelo Serviço Secreto Espacial, até eu bordei em uma live, no subterrâneo. Não são esses igurates que tem por aí. Esses igurates são apenas representações dos verdadeiros igurates que ficam no subterrâneo, que foram construídos por civilizações extraterrestres antigas. Então, eles usam o do decaedro como se fosse os códigos. Então, eles vão virando como se fosse uma espécie de cubo, é como se fosse cubo mesmo, é um cubo. Você vira e você cria os códigos e assim as pessoas eram direcionadas para os diferentes pontos do universo. É uma forma de você, é como se fosse a linha telefônica, um endereço para onde você ia ser direcionado num portal, para onde você ia parar no portal, utilizando o do decaedro, então, é algo bem interessante mesmo. Então, nós vamos basear nisso aqui. Olha, as grandes, a Israel aqui, da Inglaterra, essas linhas leis, elas estão entre as grandes catedrais do mundo, os lugares mais incríveis do mundo. Os escuros utilizaram esses pontos energéticos para criar um tipo de circuito fechado. Recentemente, através dos seres positivos, também, por causa do que ocorre no mundo espiritual, isso foi liberto. Então, nós estamos livres disso para sempre. Então, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. É algo fantástico. Então, vamos utilizar esse poder, é um poder da natureza, através, isso só pode ser acionado, a chave é a sua mente, para você conseguir realmente acionar esse poder que está disponível. A natureza, o universo disponibilizou isso para todos nós. Então, vamos lá. O primeiro exercício é assim, você vai, depois que você conseguiu atingir o ponto zero, então, é um pré-requisito, você tem que, primeiro, durante 30 minutos, atingir esse estado de consciência. depois que você conseguiu essa habilidade, então, isso tem que estar bem alicerçado, bem construído, essa primeira etapa tem que ser concluída, que é um pré-requisito, aí, depois, você vai passar para esse estágio aqui. Então, você vai visualizar um tetraedro por 10 minutos, já no ponto zero, e depois, visualizar um portal de fogo. Aí, no grupo, você vai relatar a experiência do que viu ao entrar no portal. Tem pessoas que, hoje, eu vi, falou que entrou no portal e não viu nada. Se você não viu nada, é porque realmente você acha que não estava no ponto zero. Se a pessoa tiver no ponto zero, vai ver alguma coisa. Alguma coisa, a pessoa vai sentir. Se, às vezes, não vê, vai sentir, porque o tetraedro é o poder da cura. Ele consegue regenerar as suas células, ele consegue revitalizar o seu corpo e até atender os seus desejos. Olha que negócio legal. É isso mesmo, atender os seus desejos. Aquilo que você quer conseguir, aquilo que você almeja. Então, é uma força da natureza ao seu favor. Então, saiba utilizar isso. Vamos para o próximo. Meu mouse aqui não está me ajudando muito bem. Deixa eu passar aqui para o próximo. O cubo. Você vai imaginar, você vai visualizar o cubo na sua mente. Dez minutos visualizando o cubo. Você vai atingir o ponto zero, porque você já aprendeu a atingir o ponto zero. Então, isso é para quem já sabe atingir o ponto zero com facilidade. Por isso que você tem que praticar bastante o primeiro exercício antes de chegar aqui. E depois você vai visualizar um portal de rochas ou com elementos da terra. Pode ser qualquer coisa. Pode ser areia, pode ser pedra, pode ser cristal, tudo da terra. E relatar a experiência do que viu ao entrar no portal. Legal. Agora, vamos para o próximo exercício que é uiikosaedro, que representa a água, o elemento água. água. Você vai visualizar um ikosaedro por dez minutos, a mesma coisa. Depois de visualizar, você vai mentalizar um portal e relatar a sua experiência ao entrar no portal. Depois vem o oquitaedro, que representa o elemento ar. É a mesma coisa, o mesmo procedimento. Você vai visualizar um oquitaedro por dez minutos. Depois de visualizar, você vai visualizar um portal e vai relatar também a sua experiência. Aí, vamos chegar à cereja do bolo, que este é o objetivo de todo o experimento. Você vai juntar o tetraedro, o cubo, o cosaedro e o oquitaedro, que representam cada um elemento da natureza. Vai juntar tudo, um dentro do outro. Vai colocar um dentro do outro. Essa parte é o mais difícil mesmo. Dentro, depois de juntar tudo, você vai colocar dentro do do decaedro. Aí, você vai ter o seu cronovisor mental prontinho, pronto na sua mente. Ok? E depois, você vai mentalizar o universo inteiro e vai entrar nesse portal. Muito bem. Então, isso aqui, este é o primeiro, os primeiros exercícios. Porque eu estou apresentando mais de um. Depois, nós vamos fazer outro, tem um outro experimento que eu vou passar para vocês, que é o experimento de você visualizar, deixa eu até voltar para a nossa nave agora. O mouse não está legal, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Você vai visualizar um lugar que você gosta, que você já esteve e foi prazeroso, um lugar bem legal, pode ser uma praia, pode ser um lugar geralmente da natureza, tem que ser da natureza. Assim, nós recomendamos que seja um lugar, um local com muito verde, pode ser uma praia com areia, e aí, nesse caso, você vai se ver nesse local, só que você tem que sentir o vento batendo no seu rosto, mas sentir mesmo, sentir a textura, e é bom você estar descalço ali, você tem que se imaginar descalço, você tem que sentir a areia, tocando a areia, tocando, por exemplo, uma pedra, pegando uma flor, até o cheiro do lugar, se for no mar, tem que sentir o cheiro do mar, se tiver um lugar florido, tem que sentir o cheiro das flores, mas sentir mesmo, aí você vai usar os sentidos, ok? Se você tiver um lugar gostoso, que você tomou um suco, alguma água, alguma coisa, também tem que sentir o sabor, é até uma comida, também pode fazer assim, tem que sentir o gosto, aí você vai exercitar o paladar, então você vai exercitar todos os sentidos, o olfato, a visão, a audição, sentir o vento batendo no seu rosto, tudo, 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 absolutamente tudo, esse é o próximo exercício, tá ok, meus amigos? Então aqui nós estamos dando continuidade nos exercícios que estão sendo apresentados, esse é um convite, caso vocês queiram participar do nosso grupo de experimentos, não tem como nós, que são mais de duas mil pessoas, a tendência é aumentar, a gente fazer, por exemplo, um atendimento personalizado, um por um, então é geral, temos alguns colaboradores, os administradores estão auxiliando também, para orientar qualquer tipo de dúvida, assistam os vídeos, eu estou fazendo esse vídeo aqui para o YouTube geral, esclarecimento, como funciona o grupo, então você vai entrar no grupo, vai procurar ali os vídeos, as instruções, geralmente os vídeos são tanto em gravados, quanto também em áudio, então se você, às vezes, seu celular tem dificuldade, né, por causa que os vídeos são um pouco pesados, você tem a opção também dos áudios, então dá uma procurada, tá ok, porque tem os relatos também, então as pessoas também vão comentar as suas experiências, não tem como, é impossível, é inviável, nós atendermos um atendimento personalizado, de pessoa para pessoa, tá, mesmo porque é uma quantidade muito grande, gratidão, gratidão, gratidão também para as pessoas que estão contribuindo com o nosso trabalho, você que acredita com o nosso trabalho, gratidão mesmo, e também para os nossos moderadores que estão nos auxiliando, ok, meus amigos? gratidão, até um próximo vídeo.